Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Seguinte, quartou o meio da semana, passando aqui pra desejar um ótimo dia pra vocês. Já vou fazer meu café da manhã aqui junto, mostrar pra vocês o que eu coloco no meu café. Ó, tô comendo uma bananinha, eu gosto bastante, aveia. E aí, olha o que eu comprei, essa chia aqui, que é sem glúten, e ela já é, ela não é aquela que fica grudando no dente, sabe? Porque é aquela chia lá.